Assassinada, jovem registra momento exato em que é baleada por um vizinho em Santana dos Cataguases. Você está me amassando do que? Do que você está me amassando? Fala! Ó, Gilinho, eu não estou brincando. Brincada! Meu Deus do céu, tem misericórdia! Na porta do banco, funcionário de posto de combustíveis é baleado após reagir a assalto em Varginha. Pelo que nós pudemos apurar no local dos fatos, é que eles tinham sim conhecimento de que aquela vítima iria fazer o depósito na agência bancária. E no futebol tem os gols do fim de semana na rodada do Brasileirão. Olá, boa noite para você, boa semana. O Mais Notícias de hoje começa mostrando um flagrante impressionante. Uma jovem de 22 anos morreu depois de ser baleada pelo vizinho durante uma discussão. O caso aconteceu na semana passada em Santana dos Cataguases, na zona da mata. Mas as imagens foram divulgadas somente agora. Juliano de Paula Isaltino, de 40 anos, foi preso horas depois do crime. Vamos ver na reportagem de Michele Pacheco. O Iliene Matias Siqueira, de 22 anos, gravou com o celular uma discussão que teve com o vizinho. Juliano de Paula Isaltino, de 40 anos. O que ela não podia imaginar era que o homem fosse responder as provocações com tiros. O crime foi no dia 23 de setembro, mas só agora as imagens foram divulgadas. Em um dos vídeos, a jovem discute com o homem, que quer tomar satisfações sobre o que chama de fofoca da vizinha. A discussão demora quase três minutos e os dois trocam xingamentos. A jovem pergunta se o vizinho está fazendo ameaças e insiste no assunto. O homem, que já estava indo embora, volta, puxa o revólver e a vítima percebe o perigo. Neste outro vídeo, dá para perceber que a jovem não tinha mais controle do aparelho. Os gritos dela se misturam ao som de tiros. O celular caído ainda registra o som do desespero de quem encontrou a vítima baleada. Meu Deus do céu, tenha misericórdia! Juliano foi preso poucas horas depois de atirar na vizinha. Os policiais militares apreenderam na casa dele o revólver calibre 32, usado no assassinato, e várias munições. A vítima foi socorrida, ficou cinco dias internada e morreu na última quinta-feira. O atirador contou aos policiais que comprou a arma em juiz de fora, com intenção de matar a vizinha. Uma testemunha contou que no dia do crime, o Iliene estava na casa de uma vizinha quando Juliano chegou. Os dois discutiram, ele fez ameaças e foi embora. Ao ver o vizinho voltar com cara de poucos amigos, a jovem decidiu gravar a conversa e mostrar para a polícia. Mas ela morreu antes disso. Segundo o delegado responsável pela investigação, as desavenças entre os vizinhos eram antigas. Segundo consta, as investigações, a motivação do atentado foi fútil. A vítima tinha uma certa animosidade com o Juliano, porque ela não gostava que o Juliano chamasse o marido da vítima para tomar cerveja, ir em barzinhos. Ela não gostava dessa atitude do Juliano, o investigado, o autor. Em razão disso, eles sempre tinham certos atritos. Juliano foi preso em flagrante por tentativa de homicídio, já que a vítima foi socorrida com vida. Mas com a morte dela, a situação do suspeito mudou. Assim que ele foi preso em flagrante de delito, o juiz recebeu o flagrante e a prisão dele, que antes era prisão em flagrante, foi convertida em preventiva. O Juliano encontra-se preso hoje no presídio de Cataguase e forma preventivamente. Tudo hoje acaba virando esse tipo de coisa. A pessoa compra uma arma já pensando em matar outra. Quer dizer, ele vai ter aí três ou quatro agravantes, pelo menos, nessa história de homicídio, que deve ser duplo ou triplamente qualificado. Sabe o que vai acontecer? Ficar seis anos preso e o resto da pena ele vai cumprir em liberdade. Duas pessoas foram baleadas na porta de um banco durante um assalto em Varginha. O crime aconteceu hoje, por volta do meio-dia, e assustou os moradores da cidade. Uma das vítimas atingida é o funcionário de um posto de combustíveis de 48 anos. Ele foi atingido no queixo e está em estado grave. Vamos ver na reportagem de Lúcia Ribeiro. As imagens foram gravadas por uma loja que fica em frente ao banco onde o crime aconteceu. O movimento de pessoas é intenso na escada da agência. Um carro claro estaciona na porta do banco, em seguida, um veículo escuro para trás. A porta do carona abre e um homem desce com algo nas mãos. Ele parece apressado para entrar na agência bancária. Segundos depois, um homem que estava no carro da frente abre a porta e corre em direção ao banco. Ele sobe a escada e tenta tomar a mochila da vítima, que reage. Os dois entram em luta corporal. Não é possível ver, mas o bandido atira duas vezes e corre com o malote nas mãos. Ele entra no carro e foge rapidamente. Um dos disparos atingiu Jefferson Braga Oliveira, de 48 anos. Ele é funcionário de um posto de combustíveis de Varginha. O outro atingiu Diego Vitor de Souza, de 33 anos. Um empresário que também estava no banco no momento do crime que aconteceu no centro da cidade. Os bandidos estacionaram o carro bem aqui, neste ponto. E logo ali na frente, naquele ponto, havia uma base comunitária da Polícia Militar. Havia realmente, no momento do fato, uma equipe da Polícia Militar no local, nas proximidades do local, uma base comunitária móvel. No entanto, não é possível afirmar se no momento da ação os autores perceberam a presença dessa equipe no local. Neste vídeo, gravado por um celular, dá para ver o momento em que Jefferson é socorrido por policiais militares. Uma cadeira de rodas da agência foi usada para auxiliar no trajeto até a viatura da PM. Pelo que nós pudemos apurar no local dos fatos, é que eles tinham, sim, conhecimento de que aquela vítima iria fazer o depósito na agência bancária. Os dois baleados foram trazidos aqui para o Hospital Bom Pastor. Segundo informações da unidade, o homem de 33 anos que tomou um tiro de raspão já teve alta médica. Já o funcionário do posto de combustíveis continua em estado grave e precisou ser transferido para o hospital regional aqui em Varginha. No posto de combustíveis onde a vítima trabalha, ninguém quis dar entrevista. Por telefone, um dos proprietários informou que um carro blindado já foi comprado para que os depósitos de malote sejam feitos com mais segurança. O valor roubado não foi informado. A primeira preocupação para a empresa que faz depósitos dessa natureza é realmente se cercar de toda a segurança para fazê-lo. Inclusive, contratando equipe especializada de segurança privada para o acompanhamento. O crime, que aconteceu pouco antes do meio-dia, deixou os moradores de Varginha assustados. Mesmo com a polícia ali, 24 horas ali, eu tenho medo. A gente fica à mercê desses bandidos agressores. A gente não tem muito onde correr. Os bandidos não foram identificados, mas a polícia militar já tem pistas dos suspeitos, já que o carro usado no assalto já foi identificado pelos militares. Nós temos as características do veículo utilizado na ação delituosa, que foi obtido através da análise das imagens que nós coletamos nas proximidades dos fatos. Nós temos, inclusive, um suspeito que possui um veículo com as mesmas características. E, no entanto, nós estamos com todas as equipes em busca de localizar esse veículo e os autores. O trabalho da polícia agora é de investigação. E um dos desafios da polícia militar, até da polícia civil, que vai assumir as investigações, é descobrir quem lá dentro do posto deu serviço para os assaltantes. Porque, obviamente, as pessoas não adivinham que um sujeito vai sair com uma lote, com alguns milhares de reais, para fazer depósito no banco, mesmo que esse seja um comportamento padrão da empresa e dele. Agora, a empresa colocar um carro blindado e achar que com isso ela está garantindo a segurança do funcionário, ela está errada. O funcionário tem que sair do carro uma hora. E foi nessa hora que os bandidos o abordaram. Então, o transporte tem que ser feito, como o policial orientou, por uma empresa especializada. Existem várias por aí. Para economizar um dinheiro, colocaram em risco a vida de um funcionário. Um mendigo de 56 anos foi agredido enquanto dormia em Cambuí, no sul de Minas. A covardia foi registrada por câmeras de segurança. O suspeito foi identificado, mas ainda não foi preso, porque a polícia aguarda o resultado de um exame que vai constatar a gravidade das lesões. Vamos ver na reportagem de Rafael Silva. Repare neste homem que aparece nas imagens. Já passam das três horas da madrugada. Ele atravessa a rua e vai na direção de um homem que dorme na calçada. Sem motivo aparente, ele começa a agredir a vítima. São um, dois, três, quatro chutes dados pelo agressor. Em seguida, pontapés, murros e, para finalizar, um último chute. Ele se afasta, mas volta e parece dizer algo para a vítima. Sem reagir, o homem se levanta e vai embora. O vídeo foi gravado pela câmera de segurança desta padaria, em Cambuí, no sul de Minas. As imagens causaram revolta. Ele é um besta. O coitadinho estava deitado, dormindo, chovendo, estava garoando. Ele foi quietinho. Para que ele vai chutar aquele lá? Porque a boca lá é um trouxa. Um babaca mesmo. Tem que ser feito justiça. É um ser humano que ele mexeu. Nem que fosse um cachorro, não era para ele fazer isso. Que tivesse dormindo na porta da casa dele, não era para fazer. O caso aconteceu no dia 24 de setembro, mas só agora as imagens foram divulgadas em uma rede social. O agressor foi identificado como Felipe Duarte, de 27 anos. Ele mora neste apartamento, que fica na parte de cima da padaria. A mãe dele ficou assustada quando viu o filho nas imagens. De forma alguma, eu fui condizente com o que ele fez. Ele ia sim responder em juízo pelo ato que ele fez, que também não está correto. Mesmo revoltada, Elaine tentou explicar a atitude do filho. Se o homem tivesse deitado quietinho ali, dormindo, ele não ia fazer o que ele fez. E o homem pediu cigarro para ele naquele dia e ele disse que não tinha e o homem começou a xingar ele também. Isso o vídeo não mostra. A vítima foi identificada como Valdivino Abadia Pires, de 56 anos. De acordo com um boletim de ocorrência feito pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o CREAS, ele foi levado para o hospital e teve duas próteses dentárias quebradas e diversos ferimentos pelo corpo por causa das agressões. Seu Valdivino já estava na cidade há bastante tempo. O que a gente fez foi o levantamento da sua família para poder retorná-la para o núcleo familiar e tentar ao máximo não voltar para essa situação de rua. Segundo a mãe do Felipe, o problema do filho com o morador de rua começou há cerca de um mês. De acordo com ela, o seu Valdivino tem dado trabalho para a família. Ela conta que durante toda a noite, o morador de rua toca o interfone da casa dela e há alguns dias ele teria assediado a mulher. Depois da divulgação das imagens, Felipe tem recebido ameaças de moradores da cidade. É gente colocando no Facebook, naquele salvo cambuí, que vão me matar. É gente colocando que eu não eduquei ele direito. É gente falando que vai pegar ele, que vai matar. E aí E aí E aí E aí Um taxista morreu na tarde de hoje após três palmeiras caírem sobre o carro em que ele estava no centro de Belo Horizonte. De acordo com o Corpo de Bombeiros, durante a queda, as palmeiras puxaram a fiação da rede elétrica e um poste caiu, atingindo outro táxi que estava vazio. Um carro que prestava serviço do Uber também foi atingido por uma das árvores. Duas pessoas que estavam no veículo ficaram feridas. Já na Praça 7, também no centro de Belo Horizonte, uma árvore de grande porte foi arrancada pela raiz. As quedas das árvores ocorreram após um temporal que atingiu a capital mineira. A gente já trouxe informações sobre isso aqui anteriormente e é um problema crônico de Belo Horizonte. Apesar de terem tentado fazer o inventário de árvores na cidade, catalogar as milhares de árvores e quais delas estavam em situação de risco, a gente vai vendo dia após dia que esse trabalho parece não ter dado resultado, já que os acidentes com árvores grandes no centro de uma cidade de mais de dois milhões de habitantes continuam acontecendo e colocando a população em risco, culminando com a morte de uma pessoa hoje, como outras que já aconteceram no passado. Nós vamos agora a um giro com as principais notícias do Estado nesta segunda-feira. Na cidade de Pocrane, a Polícia Civil prendeu o prefeito Álvaro de Oliveira Pinto Júnior do PSB. O prefeito é alvo de investigações de várias denúncias de desvio de dinheiro público. No início do ano, o Ministério Público ajuizou uma ação contra ele, pedindo a regularização fundiária de uma área de 180 mil metros quadrados, onde 750 famílias viviam de maneira precária, sem rede de esgoto, sem água e sem energia elétrica. Álvaro de Oliveira também já foi investigado por envolvimento com roubo de cargas. No final da tarde, ele foi encaminhado para a delegacia de Caratinga, onde ainda presta depoimento. De governador Valadares, Camila Dourado. Um homem morreu e uma mulher ficou gravemente ferida, depois que o casal foi baleado em contagem na região metropolitana de Belo Horizonte. O filho do casal, de apenas 4 anos, estava no carro. Ele viu tudo e não se feriu. Os autores do crime e a motivação são investigados. De acordo com a polícia, o homem havia saído da prisão há apenas 30 dias. Ele foi detido em 2015, depois de tentar assaltar uma padaria. Um funcionário reagiu e impediu o roubo. De Belo Horizonte, André Rocha. Um funcionário, André Rocha, André Rocha. Um levantamento exclusivo feito pela reportagem da Record TV aponta que dos 88 tipos de remédios da lista básica da Secretaria de Estado da Saúde de Minas, mais da metade está em falta nas prateleiras do SUS, o Sistema Único de Saúde. Vamos ver na reportagem. Dona Patrícia luta para manter o filho vivo. Daniel, de 11 anos, teve paralisia cerebral. Além de cuidados especiais, de uma cama hospitalar, um aparelho respiratório, ele não pode ficar sem a medicação prescrita pelos médicos. O problema é que desde maio do ano passado, o Estado não fornece nenhum dos nove remédios necessários. A mãe já não sabe o que fazer. Desesperada, desamparada, que é uma obrigação do poder público, do órgão público. E eles, infelizmente, não fazem nada. Enquanto faltam remédios fornecidos pelo Estado, sobram papéis, boletins de ocorrência e ordens judiciais. Já tentei de tudo, já fiz de tudo, já fui com o processo em cima da Secretaria do Estado da Saúde. Dona Patrícia tem um custo de R$ 2 mil só com medicamentos. Com uma renda de pouco mais de R$ 900, ela conta com a ajuda de vizinhos para comprar os remédios. A realidade da dona Patrícia e do filho Daniel não é muito diferente de outras famílias em Minas Gerais. Um levantamento feito pelo jornalismo da Record TV mostrou que dos 88 medicamentos especializados que deveriam ser fornecidos gratuitamente pelo SUS, 45 estão em falta, ou seja, mais da metade. Lorena, de apenas 19 anos, é outro caso grave. Ela tem um tipo raro de câncer. Precisa de medicamentos para amenizar a dor, mas há cinco meses não consegue um deles. Por isso, já teve que ser levada para o hospital. Fica insuportável, que eu não consigo. Eu chego a vomitar de dor, eu chego a tremer, suar frio, a pressão sobe, desce, batimento cardíaco vai lá em cima. De acordo com ela, já faltou até morfina. A família teve que fazer vaquinha para comprar o remédio. Eu já fiz muitos vídeos pela internet para tentar arrecadar dinheiro. De acordo com a Secretaria de Saúde, a falta de medicamentos ocorre, entre outras coisas, por causa do atraso de fornecedores e da crise financeira no estado de Minas Gerais. Medidas estão sendo tomadas para resolver a situação. Ainda há mais de 186 milhões de reais em dívidas referentes à compra de remédios. 158 só em ações judiciais. O orçamento este ano para medicamentos é de 282 milhões de reais. Segundo este advogado, por causa da demanda alta, entrar na justiça não tem sido o suficiente. Só este ano, já foram mais de 5.100 ações contra o estado de Minas. No momento em que o estado tem uma obrigação legalmente assumida e cria uma expectativa legítima no cidadão, isso tem que ser atendido. O fato do estado ter outras contingências, outros pagamentos, e sem recurso para poder pagar a folha salarial que quer que seja, não exime o estado dessa obrigação com esse cidadão que foi buscar o medicamento. Com tanta falta de medicamentos, sofrem os pacientes, sofrem as famílias que muitas vezes não podem fazer nada. O apelo que eu faço é pedir, pelo amor de Deus, ajude meu filho, meu filho está correndo risco de vida. E se fosse o parente de algum governador, vereador, presidente, eu tenho certeza que eles não veriam céus e terras para conseguir remédio. Se fosse parente de algum governador, senador, deputado, presidente, não só teria a possibilidade de se mudar a lei, mas eles não teriam a necessidade de depender do estado. Eles não dependem do estado para nada. A gente vive num estado que o filho de político não depende do estado para nada. Ele não estuda em escola pública, ele não se trata em hospital público. Então, por isso é que vocês que vivem isso e não eles, infelizmente. Vamos falar de esporte? Pela Série B do Campeonato Brasileiro, no fim de semana, o Boa Esporte perdeu para o Náutico em Caruaru, no estado de Pernambuco. O time de Varginha teve boas chances, mas desperdiçou até um pênalti. O Náutico venceu por 2 a 0. Com este resultado, o Boa Esporte agora é o décimo colocado com 37 pontos. Vamos ver agora os gols do final de semana na Série A do Brasileirão. No sábado, em São Januário, o Vasco saiu na frente da Chapecoense com Andrés Rios, que depois do cruzamento da direita, tocou para o gol. O empate da Chape veio no chute de Reinaldo, que encobriu o goleiro Martim Silva. 1 a 1 também para Bahia e Coritiba. Zé Rafael aproveitou a falha de Wesley no recuo de bola e abriu o placar para os donos da casa. No segundo tempo, Léo cruzou da direita e Rildo deixou tudo igual. Já no domingo, num jogo que teve homenagem ao atacante Roger do Botafogo, diagnosticado com câncer no rim, a equipe carioca viu o Vitória sair na frente. Depois que Trelli chutou na trave, David sozinho mandou para o gol. Depois da cobrança de falta, a bola sobrou para Brenner empatar a partida. O árbitro marcou pênalti para o Botafogo e Brenner marcou o segundo dele. Já aos 43 minutos do segundo tempo, André Lima deixou tudo igual de novo. E no último minuto, Danilinho marcou o dele. 3 a 2 para o Vitória no Engenhão. Robinho marcou os gols da vitória do Atlético Mineiro contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. No primeiro, teve tempo de dominar e bater. Um golaço. No segundo, chutou de primeira. 2 a 0 para o Galo. No estádio da ressacada, Luiz Fernando cobrou pênalti e fez o primeiro gol do Atlético Goianiense contra o Havaí. Faltou pouco para o goleiro Douglas fazer a defesa. Walter acertou esse belo chute. 2 a 0 para o Atlético Goianiense, que continua em último lugar no Brasileirão. O São Paulo venceu o esporte por 1 a 0. O gol são paulino foi marcado por Marcos Guilherme e tirou o time do Morumbi da zona do rebaixamento depois de 14 rodadas. O líder do campeonato, Corinthians, conseguiu mais um ponto na luta pelo título. 1 a 1 empatou em 1 a 1 com o Cruzeiro no Mineirão. Rafinha abriu o placar para a Raposa e Clayson de pênalti e deixou tudo igual. 1 a 1. Bom, eu volto com um recado importante para os moradores de Varginha. A partir da próxima quinta-feira, dia 5 de outubro, o sinal da Rede Mais Record TV também vai ser digital no canal 11.1. Se você tem uma TV com conversor digital, basta ir nas configurações da sua televisão e pedir para buscar novamente os canais dessa região. Não se esqueça, o sinal digital da Rede Mais chega em Varginha na próxima quinta-feira. E o Mais Notícias fica por aqui. A gente volta amanhã. Tenha uma ótima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho